Agora vamos falar de prêmios. Vamos mudar de assunto e vamos falar de prêmios. Natal verde e amarelo, essa promoção que está bombando. Camisa da seleção, bola, chuteiras, chocotones, perus de Natal, panetone. E no final, Israel, uma bicicleta elétrica. Muito bem. Pois é. Dentro de tudo isso, ainda tem os prêmios aqui do TVC Agora. Pois é. Mas você quer confundir a minha cabeça? Quer dizer que uma promoção é uma e uma promoção é outra? Exatamente. Sim. Eu quero dizer que você tem uma ampla gama para você participar e poder ganhar. Natal verde e amarelo, promoção do TVC Agora. Não, olha só, essa daqui que nós vamos entregar agora é da nossa casa para a sua casa. Exatamente. Mas também tem tanque cheio, tem um gás na sua semana. Dinheiro. E mais, tem cesta da cesta. Tem Harmoniza Eu também aqui na... Ah, hoje? Hoje temos sorteio. Hoje tem um voucher de 500 reais da Clínica Harmonização Brasil, hein? E aí, já está participando? Bora participar, então. Eu vou chegar para cá. Por favor, Israel. Porque hoje nós temos uma convidada também super especial. Pois é, e ela vem de um pouquinho longe. É longe? Longinho. Ah, eu não acho. Ah, eu acho. Não é aqui na cidade. O pessoal vai de bicicleta lá? É, mas é longinho, não é de dentro da nossa cidade. Ela saiu do aconchego, né? Da casa dela. Ela é moradora, sabe onde? Em Castilho, interior do estado de São Paulo. E ela confessou para nós que acompanha TVC Agora todos os dias no Sinal Digital 13.1. Tá vendo? Por isso que eu não vou falando que é longe. Porque, nossa, o Sinal está chegando longe. Por favor, dona Eva. A dona Eva está aqui para retirar a garrafa dela. E, dona Eva, seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao TVC Agora. Olha lá, senhora. Muito obrigada, gente da TVC. Mari. Israel. Israel. Sou eu. Agradeço de coração. Que coisa boa. Olha, fiquei muito feliz de participar e de ganhar. E aí voltarei mais aqui para me pegar mais prêmios, se Deus quiser. Vamos confirmar. Tá vendo que pé quente. Vamos confirmar, então, aonde é que a senhora reside. Eu moro na Estância Cristina, bairro 17, lá em Castilho. Muito bem. O pessoal também está acompanhando? Nossa, meu vizinho, todo mundo acompanha. Um beijo. Um beijo para vocês. Para vocês na Estância. Meu marido está lá em casa, ali na rua. Qual é o nome dele? Ô, Gatona. Caldino Soares Cardoso. Ô, Caldino, eu chamei de Gatona, mas só um fome de carinho. Calma lá, calma lá. Fica de olho. Manda um abraço, um beijo aí para o maridão. Maridão, vai preparando o almoço aí que eu já estou chegando. Eita. Olha. Beija. Eita. Gente, dona Eva, é desse jeito que vocês estão vendo, viu? Ela chegou aqui, nós já demos um abraço nela, uma energia maravilhosa. Era para ela ter vindo na semana passada, mas por motivos de saúde, não conseguiu. Vem para cá, vem aqui. Pode vir para cá. Conta para a gente que história foi essa do escorpião. Ah, semana passada, né? Numa chuva, noite chuvosa lá. Não sei, levantei duas horas da manhã, foi ao banheiro, retornei para a cama. Quando eu deitei, ficava. Ai, fica o alerta aí, então, para todos, hein? Foi medicada. Foi na hora para o hospital, aí continuei sentindo dor, aí eu voltei no hospital. Mas aí, o médico na aplicação, ele pegou um vazinho. Ai, meu Deus do céu. E aí, foi aonde que eu retornei, mas estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, a senhora está bem. E agora, a senhora, ó, entregando em mãos a sua garrafa térmica com filtro. E a senhora estava dizendo, deixa eu segurar para a senhora, e a senhora estava dizendo que a senhora ia comprar uma garrafa. Mas eu ia, porque a minha não está esquentando. Agora eu ganhei. Olha, uma zero bala. Graças a Deus. E é boa, hein? Sem rima. Obrigado. Muito bem. Obrigado de coração a todos vocês. Tá certo. Tá certo, dona Eva. Fica aqui com a gente, dona Eva. Ó, faça igual a dona Eva e participe. Mande sua mensagem. Nós iremos responder vocês com o link de todas as promoções. Preencha lá certinho e participe. Isso mesmo. O nosso WhatsApp é o 992-34-4539. Anota aí, já manda, porque lá tem Pix. Tá disponível o link para vocês do Pix e também o WhatsApp do Harmoniza Eu. Muito bem.